Crianças famintas Por um pedaço de pão Vivendo abandonadas Sem ter alguém que lhes estenda a mão Lares destruídos Falta de amor É assim o nosso mundo Que necessita de Jesus Salvador Vamos já proclamar Que Jesus lhes tem amor Tanto amor que no Calvário Já mostrou Vamos já proclamar Que Jesus é o Salvador Que salvação só em Cristo Vamos já proclamar Amém Amém Tive Gente a padecer Procurando uma resposta Que justifique a razão de viver Cristo é a resposta Para o mundo sofredor Se levarmos essa nova Descanso e paz encontrarão no Senhor Vamos já proclamar Que Jesus lhes tem amor Tanto amor que no Calvário Já mostrou Vamos já proclamar Que Jesus é o Salvador Que salvação só há em Cristo Que a solução está em Cristo Que salvação só há em Cristo Vamos já proclamar Que salvação só há em Cristo 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 Que salvação só há em Cristo